Levanta a voz. Nós vamos conversar com a doutora Noelia Ramos, fonoaudióloga, ela que atende também no encar, não é isso doutora? E esse mês é o mês oficial de combate a gagueira. Isso aí. Não é doutora? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, bom dia Itajair Júnior, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Andaiá. É um prazer estar aqui, tá? Pra falarmos um pouquinho desse tema que gera algumas dúvidas nos pais, principalmente medo, né? E assim, esse dia vinte e dois de outubro agora, o dia da atenção à gagueira e a gente faz uma sequência de campanhas, né? Sobre esse tema, que é um tema conhecido, porém, tem muitas dúvidas em relação a esse assunto e muitos mitos também. Pois não. Bem, quais são as dúvidas mais frequentes que chegam ao seu consultório com relação a isso? Bem, as pessoas querem saber se há cura pra gagueira, né? Essa é uma das principais dúvidas. E hoje em dia a gente não pode falar, não pode aplicar o termo de cura, né? Porque assim, ainda não se sabe exatamente qual a causa da gagueira. Sabemos que tem uma multicausalidade, né? Que tanto pode ser psicológica, ambiental, social, mas também há estudos recentes que falam da, que há uma uma lesão, alteração, não lesão, uma alteração do processamento neuromotor da fala, né? E só que assim, não sabemos exatamente a localização no cérebro que isso acontece, que no caso não é na anatomia e sim na funcionalidade desse neuromotor. Há quem diga que a gagueira é causada por uma disfunção muscular do próprio diafragma, da sincronização da respiração com a a a situação psicológica do paciente, tudo isso eu não diria que seja mito, mas tudo isso já já foi estudado e se comprovou situações diferenciadas. Sim, porque é é como eu falei, né? Há uma multicausalidade, sendo que há evidências que que mostram que há realmente uma uma disfunção desse cérebro do do desse paciente, dessa pessoa que apresenta a gagueira, sendo que essa a questão psicológica, ambiental, social, isso também pode ocasionar, pode, sabe? É um gatilho pra gagueira, sendo que há também a questão genética, que assim, pessoas que que têm a gagueira, os filhos têm uma grande predisposição em ter essa gagueira. Bem, tem tem fatos curiosos com relação a gagueira, né? Tem pessoas que são completamente gagas, mas cantam como se nunca tivessem é sido gagas na vida. Como a senhora explica isso? Isso, isso. Olha, é em relação a isso, não só no canto, mas há outras situações em que o gago, ele consegue ser fluente. Sim. Né? No caso, por que que isso acontece? Não, quando há uma, a pessoa desfluente está gaga, apresenta desfluências gagas, porque todo mundo desflui, né? Desfluências comuns são diferentes de desfluências gagas. Certo. Então, quando essa pessoa desflui, o que é que acontece no processamento da fala? Porque falar é algo muito complexo, você tem que pensar, né? Você tem que articular, você tem que respirar. Tudo isso ao mesmo tempo, né? Então, no momento que há uma musicalidade, um ritmo, fica mais fácil para essa pessoa gaga, ela fluir. Então, não só situações de canto, mas situações em que há a fala em coro, no caso, uma criança que ela está na escola, muitas vezes ela é isolada, a professora tira essa criança, não expõe essa criança devido a essa fala desfluente, mas se ela colocar essa criança numa situação em que juntamente com ela vai estar uma outra criança lendo ou falando, isso isso propunha, isso faz com que essa criança flua na fala normalmente. Uhum. Entende? Porque ela pega como se ela pegasse uma carona nesse ritmo. Entendi. Bem, eh a gente percebe eh que existem vários graus de intensidade da gagueira. Sim. No indivíduo, né? Como é que isso é classificado? Bem, pra a gente faz uma avaliação na fala, isso a gente faz uma gravação dessa voz, né? Dessa fala, dessa pessoa e aí a gente vê a velocidade de fala, eh quantas rupturas que essa pessoa tem na fala, prolongamentos, bloqueios, sendo que como eu falei anteriormente, todo mundo desflui em algum momento, né? Mas na desfluência gaga, essa pessoa ela tem eh carrega consigo na hora da da fala uma atenção muito grande, um esforço muito grande pra falar. Doutora, com relação aos tratamentos, quais são os tratamentos mais comuns e mais utilizados atualmente? É a base de medicamentos, são exercícios fisioterápicos, da fonoaudiologia, como é que tá sendo isso? Bem, quanto aos tratamentos, eh o que é que acontece? Nós fazemos terapia, não há medicação pra gagueira, porque não se sabe o local exato onde há essa essa alteração cerebral, então não há não há uso de medicamentos. O que é que acontece? Nós fazemos a terapia com essa pessoa, né? Fazendo exercícios, utilizando técnicas em que vai proporcionar essa pessoa uma fala mais fluente. E e a resposta a esses tratamentos, eh normalmente ela acontece rápido, qual é o percentual de aproveitamento desses tratamentos? Tá. Uma eh geralmente isso vai depender bastante do período em que essa pessoa se encontra. Assim, quando a gente intervém numa criança que tá com desfluência gaga, o resultado é muito melhor, né? O tratamento, porque num adulto, essa pessoa, ela passou anos desfluindo. Então, pra você conseguir tirar isso dessa pessoa, você conseguir que ela consiga fluir na fala, é muito mais complicado. Mas assim, geralmente em crianças, a gente intervém não só na criança, mas principalmente com os familiares, né? E nos adultos com eles mesmos e a gente vai fazendo exercício, período geralmente não é menos de um ano, tá? Agora isso vai depender muito de pessoa pra pessoa, né? Porque cada caso é um caso. Qualquer pessoa de qualquer idade pode fazer um tratamento com relação a gaga, né? Sim, sim, com certeza. Muito bem. Doutora Noelia Ramos, fonoaudióloga, quais são os dias que a senhora tá atendendo no INCÁ? Bem, no INCÁ, atualmente, eu tô atendendo apenas as sextas-feiras, né? Mas também atendo em Salvador, em duas clínicas lá. E assim, estamos esperando vocês lá na INCÁ. Muito bem, queremos agradecer a sua participação, volte sempre, esse espaço também é de vocês. Conversamos com a doutora Noelia Ramos, fonoaudióloga, esse mês também é lembrado o combate à gagueira, qual é a data que a senhora falou? Vinte e dois de outubro. Vinte e dois de outubro, né? Temos aí o outubro rosa, também vinte e dois de outubro, combate à gagueira, também eh enfatizado o combate à poliomielite, não é isso? Esse grande trabalho aí do Rotary Club em todo mundo. Doutora, muito obrigado pela sua participação, seja sempre bem-vinda e um bom dia. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de tá aqui e falar um pouquinho, esclarecer sobre esse assunto. Levante a voz.